Então reca, mas não me engole não, menino, que isso? Saravá, ô menino, quicando e mexendo um brilho. Hoje vai acontecer algo inédito nesse programa lindo de viver. Nós vamos falar só sobre um gênero cinematográfico. Adivinha qual Rafa Castro, meu amor? Qual? É fuliação, né? Ah, sabe por quê? Sabe por quê? Porque além dele já saber, tá de olho aqui. Tá vendo já as coisas que acontecem. É filme de Vigízo. É filme de Matt Demos. Matt Demos está perdido? Está perdido. É aquele tipo de filme que acontece o quê? Você não tá assistindo, sua mãe passa na sala, eu decidi assistir com você e falam Gente, isso aí é muita mentira. Minha mãe fala. Bruny, isso aí é muita mentira, pra que ver filme mentira? Fala, mãe, que a gente gosta. Eu amo filmes de ação, essas franquias com agentes secretos que dão porrada em todo mundo sem se despentear, sabe? Por exemplo, eu amei XXX de ativado, que é o filme que marca a volta do Vin Diesel como Alexander Cage. Mara. E eu só vou corrigir um negócio aí que esse filme, no caso, não dá pra ele se despentear, né? Porque o menino não tem o cabelo, né? É verdade, gente. Ele é um agente que não se despenteia porque não dá. Mas assim, toda regra tem sua exceção. O resto todo, pensa. 007 se despenteia. Jason Bourne se despenteia. Os Menininhos Velozes e Furia, Paul Walker se despenteava, que eu se tenho. Eu despenteava. Nem indo com o vento do carro, minha filha. Que gel é esse, povo? Laqueira, minha filha, não sei. XXX reativado traz tudo aquilo que eu adoro em filmes de ação. Coreografia de luta, tiroteio, uma tipo, porrada. E humor, ironia, que eu acho que é fundamental. E ainda tem um rolezinho animal de skate do Vin Diesel nesse filme que eu achei bem foda. Você aí que gosta de skate. Você é do Vin Diesel? Não, é do... É do meninim. O meninim empréstimo do Vin Diesel. Um skate que é do tamanho do meninim, inclusive. Conheci o Vin Diesel. Eu entrevistei o Vin Diesel lá na Comic Con. E ele não sabia o que era bumerangue. Fizemos um bumerangue, ensinei pra ele o que era bumerangue. Eu falei assim, vamos fazer. A gente tá de lado e a gente pula e faz assim, tipo, somos do mal. Ele pulou, meu filho, que nem um boneco de Olinda. Com os bracinhos assim, ó. Você, Rafael, e você aí de casa, já parou pra pensar que essa é só uma das vertentes da ação? É, minha gente, a ação é muito versátil e se mistura muito bem com outros gêneros. Outro dia mesmo eu tava aqui dando uma dica de um filme que tem um monte de ação, tiroteio, guerra. Mas também tem uma puta história de amor no meio que é Aliados. Você pode conferir aí essa playlist maravilhosa do Abô do Fim de Semana aqui no Downplay, tá? Mas só depois de terminar esse vídeo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Fidelidade, amigos. Tá vendo? Dá pra ter beijinho e tiroteio no mesmo rolê, meu bem. Me impressionou. A ação também tá sempre juntinha na comédia, já reparou? É uma dobradinha que dá certo. Já até foi dica aqui, Vizinhos Nada Secretos, que mescla ali cenas com muitas risadas e também com muita adrenalina. E gente espetacularmente maravilhosa, linda, perfeita. Que a gente gosta de ver gente bonita também. É, muito bonita. Ainda nessa pegada de misturar tipos de filmes, eu não poderia deixar de falar de um gênero que eu adoro, que é o épico de ação. Esses longas sempre tem muitos embates, batalhas épicas enormes, maravilhosas. É muito, muito bom e muito bem feito também. Quando é bem feito, é muito bem feito. Quando não é... Não é, não é. E a Grande Muralha é um belo representante dessa categoria. Principalmente porque não se propõe a ser um filme 100% verossímil. Ele tá ali, mostra a muralha da China, a época da construção e tal, mas... Ela traz uma das lendas chinesas sobre umas beixas que atacaram essa que hoje é uma das sete maravilhas do mundo moderno. O Cristo é a sétima maravilha do mundo moderno. Que tá aqui, nesse Brasil de meu Deus, nesse Rio de Janeiro, que é Deus nos acude. Tem lá o exército chinês fodão, com um grupo só de mulheres que eu achei mara. O Matt Damon e o Pedro Pascal, também conhecido como Penha. Caindo de gaiato nessa história aí, entrando nesse embate com essas feras bizarramente selvagens, ferozes e tal. Atacando todo mundo, menino, olha. Dá um medo. É tudo computador. Eles eram estrangeiros que estavam lá à procura de pólvora, que foi descoberta na China e depois disseminada pro resto do mundo. Até porque, Rafael, meu amor, filme também pode ser uma bela aula de história. Só que não. Viu só como a ação é camaleoa, meu amor? É tipo aquele seu vestido básico, vai bem com tudo. E a boa mesmo é que todos esses filmes que eu citei já estão disponíveis pra aluguel com o Telecine On The Man. Então se prepara, porque seu fim de semana vai ser adrenalina pura. E aproveita que tá aqui, já deixa seu like, comenta qual o seu tipo de ação favorito, qual o seu filme de ação favorito. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, se já for inscrito. Clica no sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do Downplay, beleza? Eu espero vocês semana que vem. Beijo!